E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena começando mais um vídeo pra vocês, então já deixa aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como obter a Satori, galera, a katana mais monstra do jogo, galera Se você ainda não pegou, então é só seguir aí os passos do Mercena, beleza? Então, vamos lá Primeira coisa aqui, galera, eu vou mostrar a localização, ó, nesse ponto do mapa aqui, ó Vamos descer, ó, desceu, desceu Aqui, galera, vocês vão encontrar aqui, ó, um ponto de coleta e também um ponto de viagem rápida aqui, né Pra vocês teletransportar pelo mapa Então, pode marcar esse aqui, ó, o ponto de coleta E vamos lá Pessoal, vamos descer do carro Nesse ponto aqui, galera, mostrar aqui pra vocês a rua, ó Nesse ponto, você vai caminhar aí Vamos lá E aqui, pessoal Vamos mergulhar Então, a gente vai ter que dar a volta, galera, pra conseguir Entrar no prédio, certo? Então, vamos dar a volta nadando aqui Bora lá Vamos por baixo que é mais rápido, hein, galera Pelo menos parece, né Ó Vamos olhar de novo Agora vamos até aquela outra ponta lá Vou tentar fazer o vídeo, pessoal Sem cortes, beleza? Bora lá Chegou aqui, galera A gente vai achar o prédio aí Onde o Arasaka Tem um apartamento Com certeza Você já deve ter feito essa missão aí Ó Então, pessoal Chegou aqui, ó Na frente do prédio Certo? Ó Agora A gente vai pedir o carro Então Solicita um carro Nossa Ele veio Desse lado aqui Nossa, já veio batido Sem porta Que isso? Pior que a gente vai precisar da porta Pelo menos essa aqui, né Mas tá certo Pessoal Quebra a barreira aqui Aqui na frente do prédio Próximo à porta O que vocês vão fazer? Posiciona o carro Num ângulo Que você consegue abrir a porta Ó Consegue abrir a porta E sair Pelo lado do motorista Então vamos lá Ó Tá vendo, galera? Que eu saí aqui Só que a porta não abriu Então Não funcionou Vamos entrar novamente Agora Vamos ver se agora vai Foi E abriu a porta aqui, galera Então, pessoal Já estamos aqui Dentro do prédio Cuidado Bora para o elevador Pode Possa ser que tem alguns inimigos Galera Daí é só você destruir eles Correu aqui, ó Para o elevador Vamos subir, cara Então vai subir Até as salas de conferência, né? É isso mesmo Pessoal Chegando ao final do vídeo Se esse vídeo Te ajudar Não esquece de deixar Aquele like maroto, certo? Que fortalece demais Aí o vídeo E se você não é inscrito No canal Se inscreva Para não perder nenhuma dica Ó, galera Saiu aqui do elevador Eu recomendo vocês Colocar o horário do jogo Lá para as 8 horas Mais ou menos Vamos ver aqui, ó Ó, 8h52 Por quê? Vai ficar melhor Para vocês enxergarem Saiu do elevador Vamos Ir reto aqui Vira aqui a direita Vira a direita novamente Vamos passar aqui Ó Chegamos aqui, pessoal Vamos Continuar aqui Indo para o fundo Entrou aqui Continua andando Certo? Vamos abrir essa porta E aqui é o seguinte, galera Vamos ter que subir Essas escadas Sobe as escadas Vamos até aquela porta Ali no final Abre ela aí Então, galera Aqui vai dar uma Passagem, ó Tá vendo ali? Então O que a gente vai ter que fazer? Para quem não tem o super O duplo pulo, né? Cadê? Aqui em cibernética Em pernas, galera Tá vendo aqui, ó Salto duplo Tendões reforçados Então Se você não tem Antes de você fazer isso, pessoal É... Vai no medicânico E instala Os tendões reforçados Beleza? Então, galera Aqui a gente vai ter que pular Ali no duto Pula aqui Pula aqui E depois a gente vai ter que pular ali Só que Cuidado aí na hora de pular Para vocês não Passar direto Então Se você Tá com medo aí De passar direto E cair lá embaixo Né? Cair fora do prédio Então Faz um save aí Família Ó Conseguimos Que às vezes você pode dar um pulo Tão forte, galera Que vocês vão passar aí do prédio E vai cair Vamos subir aqui agora, pessoal E daqui a gente vai ter que pular ali Naquela parte Então Vamos lá Pulou Daqui, galera A gente Vai ter que pular ali Ó Então vamos lá, galera Encostou aqui, ó Pulou Vira um pouquinho aí O mouse Ou O analógico Você vai conseguir segurar no beiral Agora Estamos aqui No apartamento, galera Olha só Você pode vasculhar aí Tem uma arma aqui, ó Lendária Você pega ela Tem vários itens aí Você dá uma vasculhada Agora vamos subir aqui A escada Abriu a porta Vamos continuar subindo Chegamos aqui No topo do prédio, galera E olha quem está aqui Vamos pegar isso aqui E vamos pegar aqui, galera A Satori, família Olha que katana Olha que katana Linda, pessoal Pegamos Vamos olhar aqui No inventário agora Vamos colocar ela aqui Olha que show, pessoal Linda, né, família Show de bola Então você pode Melhorar ela Certo? Aqui em melhorias Ó No meu caso ali A minha já veio Com 927, né Vamos melhorar mais um pouco Aqui Então, pessoal A arma ficou com um dano Cabuloso, galera Cabuloso Vamos ver como ela ficou Ó Será que é forte, família? Deve ser, né Agora é o seguinte Pessoal Pra descer do prédio O que vocês vão ter que fazer Vou ensinar aqui Nessa parte, galera Vocês vão ter que correr E apertar duas vezes Bolinha e segurar Certo? Ó Correu Apertou Ela vai dar essa Derrapada aí Então vamos subir Aqui, ó Na grade Aqui, ó Subiu na grade E é aqui que a gente Vai ter que fazer isso Pessoal Então Correu Opa Quase Deu errado, hein É bom salvar o jogo Aqui, galera Vamos salvar aqui Que é melhor Então Vamos salvar Salvou o jogo aí Agora Vamos lá, galera Correu Aperta duas vezes Bolinha segura Vai dar derrapada Ó lá Foi E chegamos aqui ao solo Sem sofrer danos Certo? Pessoal Pra vocês voltarem Para a cidade É simples Ó É só Ir nadando aqui, ó Por onde vocês vieram Beleza Faz o caminho ao contrário Aqui Vai nadando Que vai dar bom E se você curtiu esse vídeo Se te ajudou De alguma maneira Deixa o gostei Pra fortalecer Se você não é inscrito No canal Se inscreva Mas ative o sininho Pra receber todas as notificações E não perder nenhum vídeo Certo? Pra não perder Nenhuma dica também E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau